Música Música Pique, 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 pique colocando e se joga pra gente Música E colocou nesse joga pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Vai vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam 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 Vem mexe o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam 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 Vem mexe o bumbum tam tam Vem mexe o bumbum tam tam Vem com o bumbum Vem com o bumbum Bumbum Autenticamente falando O perito Mas tá tipo com O lavazinho